Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas e desotas Pensem nas mulheres rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas calidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária Da rosa radioativa, estúpida, invalida A rosa com cirrose e a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda Pensem nas meninas cegas e desotas Pensem nas meninas cegas e desotas Pensem nas meninas cegas e desotas